De volta com a nossa vida melhor, que hoje, por sinal, tá uma delícia, né? Me conta lá, meu Instagram é claudiatenoriooficial, deixa o recadinho. Já tem uma foto assim hoje, desse look, aí você bota lá. Quer saber, tá curtindo? Gostou da explicação sobre nossa saúde ocular, com a médica, bombonzinho, sua banda cantando aqui, tá bom demais, né? E agora a gente tem essa maravilhosa, que tá trazendo um presentaço pra gente, que é uma verdadeira aula sobre marmitinha fitness, tá certo, Cris? Certíssimo. Olha que joia, gente. Então, é pra você que tem vontade de abrir o seu negócio, ou pra você que já faz marmitinha e fala assim, o que tá acontecendo que as pessoas compram e depois não compram de novo? Você não aprendeu ainda com a Cristiane Valdez, porque ela vai te ensinar tudo, inclusive, nesse e-book aqui, você tem todas as dicas. Todas as dicas. Quem comprar o e-book vai ter, além de tudo, uma assessoria comigo, Cristiane Valdez. Sabe o que eu acho muito legal? Porque ela tava me explicando aqui. A comida dela fica diferente, porque ela sabe exatamente como ela deve congelar, como ela deve preparar, né? Qual que é a textura de cada alimento pra ir ao congelamento e depois ser descongelado e aquecido. Isso mesmo. Opa! Bagunça aqui. O processo de congelamento é você simplesmente congelar em aberto. Você tem que colocar um filme plástico rente ao alimento. Levou pro freezer, congelou, você retira, tira o plástico e tampa. Pra ele não verter água quando você descongelar. Porque muitas das vezes o que acontece com as marmitas congeladas é que quando você descongela, fica nadando na água. E aí é ruim, aí a pessoa não compra de novo. Eu tava falando pra ela, eu já comprei marmitinha assim, que depois eu falei, ela não vai mais comprar, porque a descongelada tá virando aquela piscina, né? Ninguém quer, ninguém merece. Mas ela falou, é porque as pessoas não sabem congelar direito. Então, aprendendo com a Cris, você já vai aprender a congelar direito. Quer dizer, já aprendeu, colocou o papel filme, Tem que ser rente ao alimento. Levou pro freezer, congelou, retira e tampa. Perfeito. Outra dica que você pode dar pra quem tá querendo empreender com marmitinhas. Hoje eu vou ensinar uma técnica de micro-ondas, né? Dos legumes. Porque muitas pessoas cozinham na água. O que que acontece? Vamos falar da mandioquinha, que hoje eu vou falar sobre a mandioquinha, né? A mandioquinha, quando você cozinha na água, ela verte a água, ela incha. Então, quando você vai fazer o purê, ela já tá mergulhada na água. E no micro-ondas, não. No micro-ondas, você vai verter a água do próprio alimento e vai desprezar. Então, ela vai tá sequinha. Qual é a técnica do micro-ondas? A técnica é você colocar num saquinho de plástico, eu até fiz aqui pra mostrar pra vocês. Olha que legal, gente. Vocês vão pegar um saquinho de plástico, vão colocar ou a mandioquinha, ou a batata, ou a cenoura, o que seja. Vai furar o saquinho e vai levar. Eu furo? Posso ser um furinho só ou um monte? Não, tem que ser muito. Tem que estar todo furado pra troca de calor. Ah, quanto tempo, Cris, a mandioquinha pra mim fazer um purê? Quatro minutos. Tá? Ah, mas... Quanto de mandioquinha pra quatro minutos? Geralmente, nós temos que colocar pouca, porque pra não reter o calor, tá? Eu geralmente coloco duas. Aqui, pra mostrar pra vocês, eu coloquei inteira. Mas geralmente eu já coloco picadinha. Geralmente duas mandioquinhas. Duas mandioquinhas. Pra fazer um tanto de purê, assim, quantas você usou? Três. Três mandioquinhas. Se forem três pequenininhas, eu posso pôr junto? Pode, pode. Tá, legal. Quatro minutos, tá? Ai, mas pra mim quatro minutos não foi o suficiente. Aí vai colocando de um em um minuto. Pra quê? Pra ela não passar também, ela não virar uma borracha. Técnica de micro-ondas. Quando você vai, por exemplo, colocar uma cenoura, vai... Legumes na marmita. Você tem que deixar al dente, os legumes pra ir na marmita, ele não pode estar cozido como se você fosse comer agora. Por quê? Se você cozinhar, passar do al dente, quando você descongela a marmita, ele fica com aquele aspecto de borracha, que você tá mastigando um chiclete. E você, deixando al dente, não. Você vai ver que quando você descongelar, o legumes vai estar perfeitinho. Ah, brócolis. Ai, Cris, como que eu cozinho o brócolis? Dois minutinhos no micro-ondas e você não perde nenhum nutriente. O melhor é isso, você não perde nutriente. Porque na água, gente, quando a gente cozinha, os nutrientes vão pra água. E aí, se você descarta aquela água, você perdeu tanto daquele legume, daquela verdura, né? Já no micro-ondas, ele vai reter no saquinho aquela água do próprio legumes ou da verdura e você despreza e tá pronto. Sim, você pode ver, fica muito verdinho. Essas marmitas foram feitas ontem à noite. Olha que linda. Assim, ah, Cris, eu vou consumir minhas marmitas durante a semana. Não precisa ir pro freezer, tá? Se você for consumir no prazo de sete dias, você pode mantê-las na geladeira. Passou de sete dias, sempre tem que ser freezer. Tá, mas aí eu posso deixar na geladeira, por exemplo, sete dias e depois congelar? Não, não. Ou você congela direto, tá? Fez as marmitas, esperou esfriar bonitinho, colocou o filme plástico, levou pra congelar. Essas, uma vez que forem descongeladas, não pode voltar pro freezer. Agora, no caso de você for consumir durante uma semana, eu vou fazer sete, vou consumir segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O que você vai fazer? Essas você não precisa congelar se você não quiser, tá? Mas, ai, mas eu quero. Então, congela. Pra você que vai empreender, né? Que vai começar a empreender. Hoje eu trouxe pra vocês visualizarem que com mandioquinha e carne moída, eu posso montar uma variedade de marmitas. Olha! Eu fiz com arroz integral, eu fiz com abóbora, eu fiz com cenoura, vagem. Então, assim, com uma você pode variar. Quer dizer, você cozinhou, fez uma carne refogadinha e fez um purê de mandioquinha, você pode fazer um monte de variação. Ó, aqui tem escondidinho. Aham. Ó, dois tipos de escondidinhos diferentes. Aqui eu coloquei com a carne como se fosse um fricassê, pra mostrar a carne por cima. Tipo assim, o céu é o... Poderia fazer até um escondidinho de outro legume também. O céu é o limite, tá? Então, assim, é... Você pode variar, gente. Gente, em duas horas, você consegue fazer em média umas 20 a 30 marmitas, dependendo do cardápio que você for montar. Não tem um porquê, né, da gente falar, ai, não, não vou comer, ai, não tenho tempo. É só se organizar, na verdade, é só se organizar. Tô até olhando aqui, tô pensando, daria pra fazer uma lasanha de carne moída. De carne moída. Que nem aqui... Pra fazer uma berinjela, rechear... Berinjela, uma lasanha de berinjela. Você pode fazer uma abobrinha recheada. Então, a abobrinha, quando você vai colocar a abobrinha na marmita, ela tem que tá firme, ela não pode tá cozida. É aquilo que eu expliquei, ela tem que tá al dente. Porque senão, quando você for descongelar a marmita, ela vai tá toda mole, você não vai conseguir nem comer. Ó, você pode comprar um frango e uma carne moída. Aí faz o frango desfiadinho, você faz um monte de coisa com ele. E a carne moída vai variando. Por que nós falamos marmita fitness? Porque nós... Eu, Cristiane, né? Eu só trabalho com alimentos sem gordura. Marmita fitness, nada é frito. Tudo é assado, grelhado ou cozido. E é tudo comida de verdade. É o que eu sempre falo pra vocês. Não tem que ser comida de passarinho, porque a gente não é passarinho, a gente é gente. A gente tem que comer carboidrato, proteína, gordura boa, fibras, né? Tudo certinho. É só descascar mais o desembalamento. Essas marmitas são de 500 gramas, porque aqui eu não estou fazendo dieta. Não tô fazendo pra uma pessoa com restrição alimentar. Porque a minha formação é funcional. Então eu trabalho com doenças, né? Então pra cada cliente é um tipo de marmita. Que nem eu só trabalho com azeite. Então eu não trabalho com nada de condimento. São tudo ervas e temperos naturais. Então assim, gente, pra você que vai empreender, empreenda de verdade. Faça valer a pena. Porque às vezes, gente, quem tá começando fica preso a precinho. Ai, será que eu vou ter público? Será que eu vou vender? Gente, existe cliente pra todos. O meu cliente não é o seu cliente, não é o cliente da Cláudia. E assim, gente, faça de verdade. Faça com orgulho. Seja a melhor. Eu sempre falo isso pras minhas alunas. Seja a melhor naquilo que você se propõe a fazer. Cris, eu vou voltar aqui já, já. Cristiane Valdez está me esperando. Estou fazendo a carninha. Já tem aí uma carninha no fogo. Já, uma carninha especial. O que você colocou? O azeite? Eu só coloquei azeite e alho. Alho comum e alho poró. Tá. Agora eu vou dar uma refogada, sempre com azeite, bem generoso. Vamos lá. Eu moei patinho, tá? Eu peço pra moer duas vezes. Uhum. Aí pode ser a carninha que a pessoa quiser. É, exatamente. Se for pra fazer fitness, tem que ser uma carne magra, tá? Sem gordura. Uhum. Agora eu vou colocar um salzinho. Vamos lá. Geralmente eu uso ou sal marinho, porque ele tem menos sódio. Só que assim, o sal marinho, você tem que tomar cuidado. Por quê? Ele não salga na hora. E aí você não sente o sabor do sal e você vai colocando. Uhum. Quando você descongela a marmita, tá puro sal. Então tem que tomar muito cuidado. Eu gosto sempre de lembrar que assim, tempero é uma coisa. Isso. Cebolinha, pimentinha, páprica. Ah, vamos falar de... Tudo isso é tempero. Agora sal, não. Vamos falar de cebola. Muito importante. Cebola em marmita, nós geralmente não usamos, tá? Ou você tem que deixar ela de molho no mínimo 30 minutos, pra ela perder a acidez. Por quê? Ela azeda muito fácil. É a mesma coisa o tomate. Precisamos retirar a pele e a semente, porque senão o tomate azeda. Ó a dica boa. Aí vai aí. Às vezes é aventureiro, vai fazer marmita e faz essas besteiras, né? Uma salsinha. Ai, Cris, posso pôr pimenta? Gente, eu sempre falo que temperos é uma coisa muito opcional. O que serve pra mim não serve pra você, tá? Então o mais é menos. A não ser que o cliente peça, né? A não ser que o cliente fale, eu gosto bem apimentado. Eu quero assim, assim. Mas fora isso, mesma coisa. Olha, aqui eu coloquei um pouquinho de alecrim, tá? Mas nem sempre eu coloco alecrim. A mesma coisa, trabalhar com coentro. Muitas pessoas não gostam de coentro. É, tem alguns temperinhos que são muito pessoais, né? Isso. Acho que o coentro, eu amo coentro. Mas nem todas as pessoas. Nem todo mundo gosta, mas coentro com tudo que é peixe, eu acho que é inevitável, tem que usar. Mas tem gente que não gosta. Mas eu não gosto, por exemplo, de cominho. Acho esquisito. Eu sou alérgica à pimenta, então no meu caso, então assim, por isso que eu falo, tempero é opcional. Você não vai gostar, vai poder comer minha comida, porque eu adoro pimenta. Sim, pimenta. Meu marido adora pimenta. Não, mas se um dia você for comer minha comida, eu não vou pôr pimenta, mas eu gosto de pimenta, páprica picante, gengibre, gosto de tudo ardido, sabe? Você gosta da páprica defumada? Gosto também. Então, eu procuro não usar condimentos, tá? Porque é uma marmita congelada, então assim, tudo que for... Então é tudo mais saudável, mais saudável. Mais saudável, exatamente. A mesma coisa o manjericão, né? É, ai, amo manjericão, só que o manjericão rouba cena. Se você colocar manjericão demais... Tem uma presença muito forte. Muito forte. Bom, a gente já tem uma carninha pronta aqui. Já vou, vamos desligar. Já vou montar para você o nosso escondidinho. Você vai comer na marmita? Ah, o que você quiser. Eu vou montar na marmita um, tá? Para as pessoas visualizarem, tá? Então vamos lá. Aqui, o que eu fiz nesse purê? Eu só fiz o processo do micro-ondas, tirei do micro-ondas, coloquei azeite e sal, tá? Então vamos lá. Na marmita, só se fosse que nem a música do AGP, olhando, mas... Conhece essa música, Bombonzinho? Sol. Da marmita, peraí, peraí. Olha que cheirinho bom que... Estou montando. Olha que coisa bonita, comendo a marmita. Invertido, tá? Olhando o mar. Estou montando... Trabalhando na obra do ano. Escondidinho invertido. Só eu que conheço essa música, gente. Essa música é antiga, é que eu sou velha. Sou operário sem jeito, mas sou satisfeito. Assim como eu sou. Talvez você conheça aqui, eu cantando sou uma lástima. Ó, queijo vegan, tá? Eu fiz ao contrário. O que é queijo vegan? É um queijo de castanha de caju. Como assim? Tem gosto de queijo? Tem. Você vai experimentar. Esse aqui, ó, gente. Peraí. Agora uma carninha. E tem? Tem gosto de queijo, tem. Ele derrete? Derrete. Esse é a mussarela, vegan. Como é que é isso? Tem provolone. Gente, tem muitos queijos vegan que as pessoas não dão valor. E é muito bom. Quer provar? Quem quer provar? Prova aqui, Fabi. Vem cá. Vamos lá, vamos colocar um tomate. Pega uma pitadona. Pode pegar sem medo. Mussarela vegan. Imagina que não tem leite. Deixa eu montar no seu prato. É feito de castanha? De caju. Castanha de caju. Lembrando que nós, brasileiros, somos grandes produtores, os maiores produtores de castanha de caju do mundo. Vamos lá. Ó o orgulho. Oi? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Mas você vai provar real. Esse tá quentinho? Tá, acabei de... Tá quentinho. Tá quentinho. Então vamos lá. Esse tá quentinho também? Tá. Cadê? Mas ele tá de microfone. O bombonzinho tá de microfone. Bombonzinho... Já vem preparado com esse cheiro. Esse cheirinho não tá bom? Um queijo vegan. De mais um garfo. Uma joia. Um tomatinho. Ó, eu vou fazer o seguinte. Não por nada, mas eu acho que pra você é melhor na marmita que você deve comer mais que eu, né? Com certeza. Aqui tem mais que aqui. Qual que você prefere? Se deixar eu vou levar embora, hein? Qual que você prefere? Eu vou colocar um dos dois. Eu sou... Eu vou te dar um maior. Obrigado. Tá? Muito obrigado. Não pela marmita e pelo prato, mas só porque é maior. Pelo tamanho. Só porque é mais alto. É, então. É isso. Prova aqui que a gente quer ver a cara. É, eu quero. Você quer ver. Por favor. A Cristiane Valdez quer saber se você gostou. Deixa eu provar esse aqui. Se for bom, você vai arrumar um problema, hein? E você é uma solução, porque ela vende as marmitinhas. Olha que beleza. Nossa. Você que não comeu ainda, tá perdendo. Tá gostoso mesmo, né? Eu vou até comer de novo. Eu não vou dar pra ninguém, hein? É isso, não. Eles merecem. Não tá bom? Muito. Olha isso, gente. Que delícia. Olha só o contato dela pra vocês. Aqui, ó. Chefe Cristiane Valdez. Bom, meuzinho, você come certinho, bonitinho, ou você gosta de comer tudo? Eu como mais ou menos, né? A gente que toca na noite é difícil, né? É, né? Mas eu tô achando umas soluções aqui no seu programa que eu vou te falar. Tá vendo? Ó, a gente já fez a consulta. A esposa dele, ó. Tá escutando. Tá escutando. Tá escutando. Eu tava... Eu acho até que eu coloquei hoje no meu Instagram, se eu não me engano, que eu olho vídeo, foto minha de quando eu tinha 20 anos de idade, gente, eu me cobrava tanto, eu me achava gorda. Eu sempre achava que eu tinha que emagrecer e eu era um palito. Eu tinha 10 quilos a menos que eu tenho hoje. E eu achava que eu tinha que emagrecer. A gente se cobra demais, né? Eu acho que é reflexo da nossa sociedade machista também, né? Muito. Isso fez com que as mulheres também herdensem a confiança. Hoje em dia, graças a Deus, com várias narrativas e tal, pra mulher ganhar essa confiança de novo e acreditar que ela é bonita e que ela pode ser aquela... Independente da forma do corpo, né? Muito bem. É isso. Sabedoria. É seu, pode levar. Ó, Cristiane Valdez, ela tá no Chefe Cristiane Valdez no Instagram, Chefe Cristiane Valdez no Instagram. O WhatsApp dela é o 13974134226. Amor, Deus te abençoe e dá cabeça aos pés. Ah, obrigada. Cíntia, se prepara, porque a partir de agora, tudo mais. A gente é fitness, Cristiane Valdez.